Hoje alguém me disse que Por quê? Sem querer, perdoou por mim Disfassou pra não Seu meu Afinal Que que é sim, que é bem que é sim Você sabe que eu te amo E que nunca consegui Se esquecer E apesar Que eu quero ouvir Eu só penso em chegar Eu quero ouvir Não deixo Por quê? Viver sem você O rei tá apaixonado Tá apaixonado, né Michelle? Por quantas vidas passar É tão forte amor E renascerá Não deixe o teu coração Essa solidão Por quantas vidas passar É tão forte amor E renascerá